Hoje eu vou passar pelo maior desafio de todos do universo de Ben 10, que no caso é simplesmente sobreviver em apenas um bloco. Só que não é tão fácil assim, porque o Ben 10.000 se aposentou e os vilões estão mais loucos do que nunca. Então o meu trabalho vai ser muito difícil. E sejam todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Sim, galera, hoje iremos iniciar um dos desafios mais difíceis que eu já fiz na minha vida na história do canal do Ben 10. Cara, eu falei tanto que eu acho que ficou até complicado. Mas eu estou aqui em apenas um bloco de Ben 10 para a gente estar evoluindo a cada vez mais e estar ficando cada vez mais forte. Só que assim, galera, temos alguns problemas. O problema, essa addon é nova e muito difícil de se jogar. O segundo problema é que eu estou apenas em um bloco, mas eu já pensei na solução. E para eu solucionar esse problema é muito simples, eu preciso da sua ajuda. Então deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. Mas eu já não vou perder tempo e já vou começar aqui a quebrar os blocos, né, galera? Para começar o nosso apenas um bloco, né, que vai deixar de ser um bloco logo, logo. Ó, vem um baú e no baú eu não tive nada de sorte, galera. Pelo menos eu peguei alimento, mas assim, galera, é apenas um bloco do Ben 10 e eu ainda nem tenho Omnitrix, mano. Já começa daí que nem Omnitrix aqui eu tenho. E o bom que eu já consegui aqui é a minha primeira madeira. Eu vou continuar quebrando... Ah, ela caiu! Que tristeza, galera. Eu não queria que ela caísse. Mas beleza, agora que eu já consegui a segunda madeira, eu vou fazer o que eu quero. Que no caso é uma crafting table. E com as madeiras que sobrar, galera, eu vou colocar aqui em volta para marcar o bloco do meio. Que aí desse jeito eu sempre vou saber qual vai ser o bloco do meio, porque ele vai estar em volta de madeira, né? Então desse jeito aqui eu já consigo saber qual é o bloco do meio. E também vou aproveitar aqui e vou colocar crafting table. Só para vocês verem uma coisa, galera. Essa Adam aqui, o primeiro Omnitrix, que no caso é o protótipo ou prototipo, não tem craft. Sim, galera. O Omnitrix não tem craft. O único jeito que eu posso craftar é o meteoro. Mas eu também posso ter a sorte do meteoro nascer. E tem uma coisa que está me intrigando. Que no caso é aquela ilha que está ali atrás e tem um serzinho dando tchau. Eu não estou enxergando direito, mas eu acho que é o Ben 10.000, galera. Eu acho que é o Ben 10.000. Então eu posso ter a sorte do meteoro cair por ali. Ou até mesmo cair na ilha. Sei lá, cair em algum lugar, galera. Só que para o meteoro cair, eu preciso... Calma aí, senhor porcão. Não cai não, mano. Para o meteoro cair, galera, eu preciso aumentar a ilha. Então assim surge a nossa primeira missão no Apenas Um Bloco. Que no caso é aumentar a nossa ilha. Bom, o único problema também, galera, é que está chovendo. E chovendo pode estar nascendo alguns mobs, né? E se nascer alguns mobs, já vai me complicar, né? Vai me complicar. E galera, eu vou ensinar aqui uma técnica, né? Uma tática do Apenas Um Bloco. Que é a melhor de todas para vocês aumentar a ilha, né? Aproveitar que veio aqui mais um bloco de madeira. Que no caso é o quê? Você pega aqui a madeira. Vem na crafting table e transforma em laje. Que desse jeito você acaba multiplicando as madeiras que você tem, galera. Que nem eu consegui 24 madeiras aqui. E essas 24 madeiras, ó. Com apenas, ó, uma eu vou aumentar. É, eu posso errar também, né, galera? Mas a ideia é não errar e ir aumentando a ilha desse jeito aqui. Que aí você acaba economizando blocos. No caso, você acaba multiplicando os blocos, né? Porque você usa 3. Eu nem sei quanto ganha quando você usa 3. Deixa eu ver. Se eu não me engano, você ganha 6. É, você multiplica, cara. A matemática está boa. Está boa. Vamos continuar. Tá, agora que eu já aumentei aqui um pouco a ilha. Eu já vou tentar puxar, galera, pra ilha ali do nosso lado, né? Porque talvez, ó, eu tenho 30 blocos aqui. Talvez com esses 30 blocos eu consiga chegar na ilha do Ben 10.000. Eu acho que é o Ben 10.000. Se eu não chegar, eu volto e pego mais blocos. Mas eu acho, galera, eu tenho quase certeza que esses 30 blocos aqui dá pra chegar, mano. Acho que esses 30 blocos aqui dá pra dar ali, mano. Ah, não vai dar, galera. Não vai dar. Ainda mais porque eu vou ter que subir, né, blocos de altura, tipo assim. Cara, é, e realmente não deu. Galera, eu fui explodido. Eu fui explodido. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei o Omnitrix. Oxi! Olha ele aqui. Oxi, mas ele... Oxi! Caraca, que absurdo! Eu explodi e peguei o Omnitrix. Caraca, do nada, galera. Eu acho que é porque tá chovendo, não sei. Caiu um raio. Caraca, que absurdo, mano. Mas, ó, peguei aqui o Omnitrix protótipo. Onde eu tenho aqui alguns aliens, né, bem interessante. E, caraca, moleque, que da hora, mano. Que da hora. Eu vou virar aqui o XLR8. Só pra ver se eu consigo quebrar aqui mais rápido, ó. Vamos ver e... Toma! Ó, ó. Galera, esse ado aqui é muito lindo, velho. Muito lindo. Ele quebra rápido? Quebra! Ele quebra rápido, galera. Ai, 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 ai. Que agora com o XLR8, mano. Vai ser muito mais irado, tá ligado? Pra tá jogando aqui. E ele erra... Calma, calma. Galera, eu acho que eu vou perder o Omnitrix. Eu acho que eu vou perder o Omnitrix. Tá, galera. Eu não sei se eu perdi o Omnitrix, né. Mas, pô, tristeza, né. Começamos do melhor jeito nosso apenas um bloco aqui. Mas, assim, galera. Eu vi que ali a bateria tá aqui perto. Então, eu acho que eu não perdi. Eu acho que eu só tô sem bateria mesmo. Eu tenho que tomar cuidado com os aliens que eu vou usar, né, galera. Em 10 minutos eu fui explodido pelo meteoro. Peguei o Omnitrix enquanto era explodido pelo meteoro. Virei o XLR8 e caí na ilha. Tudo isso em 10 minutos. Cês veem como vai ser absurdo esse apenas um bloco. Mas, beleza, rapaziada. Vou continuar aqui a nossa jornada pra tentar seguir ali a rumo do Ben 10.000, né. Na ilha do Ben 10.000. Que virou a nossa próxima meta, né. Virou a nossa próxima meta ali. Chegar próximo do Benio... Do Benio 10k, né. Mas eu acho que com esses blocos aqui não vai ser o suficiente, rapaziada. Não vai ser o suficiente. E eu estava correto. Não é o suficiente. Ai, cara. Tá nascendo um vilão, galera. E eu não tenho Omnitrix, eu acho. E ele tá vindo pra cima de mim. Vai, bateria. Caraca, galera. Ele tá vindo cada vez mais se aproximando. Será que eu vou ter o Omnitrix mesmo, cara? Vamos lá. Tá, eu vou tentar pegar um Arlen que voa. Vou ser mais inteligente aqui. Ó, o bom que eu já descobri que eu tenho Omnitrix. Toma. Insectoid, voo. Ah, eu tenho que ativar aqui o Fly do Insectoid. Então, toma. Derrubei. E ó, 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 ó. Caraca, molecote. Perfeito. Cara, eu acho que eu vou lá pro Ben 10.000. Pra ver o que o Ben 10.000 tem pra falar, né. Antes de tudo. Beleza, vamos trocar uma ideia aqui com o Ben 10.000, né. Só pra ver o que ele tem pra falar comigo. E aí, Ben 10.000? Olá, meu jovem portador do Omnitrix. Eu sou o Ben 10.000. E recentemente eu acabei me aposentando. Então... Bom, como você é o novo portador do Omnitrix, eu queria te passar algumas missões diárias aqui durante os dias que você sobreviver num bloco. E a sua primeira missão vai ser derrotar o Kevin 11. Mas não se preocupe. Ele tá sem os poderes do Omnitrix. Ah, então quer dizer que a missão de hoje é lutar contra o Kevin 11. Porém, galera, eu acho que eu não vou pegar agora essa missão, já que eu vou ter que lutar contra o Kevin 11. O porquê? Eu não tenho espada, eu não tenho comida, eu não tenho nada. Apenas um sonho. E o Omnitrix, é claro. Eu não vou subestimar o Omnitrix. Mas assim, antes de eu lutar contra o Kevin 11, eu não vou ser burro, né. Eu vou ser uma pessoa um pouco mais inteligente. Primeiro, eu vou tentar conseguir aqui comida. Com essa vaquinha aqui, já me ajudou um pouco de comida. E segundo, eu vou tentar ir pra minha ilha inicial pra pelo menos conseguir... Ai, 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 que tá difícil de voar. Mas pra pelo menos, galera, eu conseguir uma espada, né. Porque aí sem espada vai ser difícil lutar contra o Kevin 11. Eu tenho aqui apenas uma carne, né, um bife. Mas pelo menos a espada aqui vai ser perfeita. E eu acho que com essa madeira aqui, eu já consigo tá fazendo uma espada, hein, galera. Eu vou fazer uma espada mesmo de madeira. Porque é o Kevin 11 sem Omnitrix, né. Eu acho que o Kevin 11 sem Omnitrix dá pra dar, ele dá pra derrotar, espero eu. Nossa, galera. Não sei nem onde eu vim parar, mas eu tô vendo aqui que tem muito, 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 muito bicho. Calma. Ai, 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 ai. Vai, quatro braços. Beleza. Tá, galera. Paulo tá aqui, eu vou usar o quatro braços mesmo. Porque eu acho que ele é forte, né. Toma, toma. Ai, sai. Caraca. Oh, o Kevin é absurdo, galera. Oh, o Kevin é absurdo. Nossa. Oh, ele tá virando. Ele tá virando. O B é mentiroso. Caraca, o B é mentiroso demais, galera. Ele falou que o Kevin tava sem os poderes do Omnitrix, velho. Que mentiroso. Toma. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Calma aí. Vai lá. Será que depois vai ser ele grandão? Ele vai evoluindo? Tá? Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso. Ele vai evoluindo. Sai de perto de mim, Kevin. Oh, eu não vou deixar ele chegar perto. Ah, mentira. 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 Benio. Me tira daqui, Benio. Me tira daqui, Benio. Eu não tô pronto. Que isso, moleque? Será que ele voa? Ele tá jogando poder em mim? Cara, como ele tá acertando poder em mim? Caraca. Eu vou ter que comer pra regenerar. Galera, ele é monstruoso. Ele é absurdo. Ele voa! Eu vou ter que regenerar, galera. Eu vou ter que regenerar. Nossa, eu tô tendo que comer carne podre, galera, pra regenerar, velho. Será que eu consigo enfrentar esse Kevin, mano? Ele é muito forte, rapaziada. Cadê ele? Tá ali, ó. O pilantrão. Toma. Toma. Caraca. Ô, a primeira missão de enfrentar o Kevin ontem, mano. Ô, esse Ben 10 mil aí é maluco, velho. Nem espada eu tenho aqui, cara. Galera, eu acho que eu não vou conseguir, não. Eu acho que eu vou teleportar de volta pro mundo normal, que eu não vou conseguir, não, mano. Não vou conseguir, cara. Depois eu volto pra cá quando eu ficar mais forte, velho. Que isso, mano. O Kevin é absurdo, velho. Kevin é absurdo, galera. Absurdo, velho. Opa! Voltei. E, cara, você é maluco, Ben 10 mil. Você é maluco. Você é completamente maluco, mano. Esse cara quer que eu enfrente o Kevin 11. Nem falou que ele ativa os poderes do Omnitrix. Sem espada, sem nada, galera. Sem espada, sem nada. Isso quer dizer que temos um problema. O Kevin 11 continua solta. Cara, eu quero derrotar o Kevin 11 ainda hoje, galera. Mas eu tenho que me preparar melhor, velho. Pra derrotar o Kevin 11, eu vou ter que me preparar melhor, cara. Pra isso, eu vou aumentar um pouco a minha ilha. Na real, eu vou ter que aumentar muito a minha ilha. Pra conseguir comida e espadas. Pelo menos espada de pedra, cara. Se eu não conseguir espada de pedra, galera, eu não vou estar conseguindo lutar contra o Kevin 11, cara. Eu não vou estar conseguindo lutar contra o Kevin 11, velho. Ele é literalmente muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo. Eu vou ficar quebrando aqui, galera. Até vir pedra, mano. Se não vir pedra aqui, galera, deu ruim total, cara. Vai dar ruim total, mano. Galera, finalmente veio a primeira pedra, cara. Eu só tive que quebrar mais de 100 blocos. Eu quebrei total de 252 blocos. Mas veio a pedra aqui, a primeira pedra. Bom, eu preciso aqui, então, fazer uma picareta de madeira. Pra pegar essas pedras aqui. Ah, e já veio logo o carvão em seguida, galera. Eu precisava de duas pedras, não? Aê, moleque. A moto confirmou. Não sei se deu pra ouvir, mas a moto confirmou. Eu já vou aproveitar até e vou pegar mais pedra. Porque se for o suficiente, galera, eu vou fazer já oito pra pegar uma fornalha, né? Tá vindo bastante pedra, então eu acho que dá pra dar ali. Beleza, agora que eu tô com 12 pedras aqui, eu faço uma fornalha. Vou colocar essa fornalha aqui. E vou esquentar essas batatas. E com as pedras que sobrou, eu vou fazer duas espadas, galera. Perfeito. Enquanto vai esquentando ali, eu vou tá aumentando um pouco mais a minha ilha. Até porque até agora eu não aumentei mais nada da minha ilha, rapaziada. Então eu vou aumentar só um pouquinho mais aqui da minha ilha. Que aí pelo menos eu vou ter um lugar seguro antes de ir pro round 2 com o Kevin 11, cara. Pronto. Agora a minha ilha já está num tamanho legal. Eu tenho alimento e também tenho espada. Só que assim, galera. Eu tô com a seguinte dúvida, né? Aqui tem vários e vários aliens do Omnitrix. E a minha dúvida é... Qual alien eu utilizo pra enfrentar o Kevin 11? Então você que tá assistindo esse vídeo aí, eu tenho um desafio pra vocês. Comenta qual alien você utilizaria pra estar enfrentando aquele Kevin em 3 segundos, tá? Eu quero ver se vocês conseguem, ó. Vou contar. 1, 2, 3 e já era. Acabou o tempo. Se você comentou, eu vou tá deixando o coraçãozinho. Mas beleza. Eu vou voltar pra lá, galera. Agora que eu já tenho comida. Já tenho espada. Eu tô praticamente pronto. E aqui tem ovelhas. Eu posso até conseguir mais comidas ainda por conta dessas ovelhas, galera. Pô, é isso que eu vou tentar fazer. Será que não caiu? Toma. Beleza. Eu vou pegar essas carnes aqui de ovelha, galera. Que pode ser de utilidade, né? Uma utilidade muito boa, no caso. Beleza. Até porque eu consegui pegar 4 carnes aqui de ovelha. Eu vou comer só uma crua? Não, na real eu não vou comer crua, não. Vou comer essa batata aqui pra não gastar. E perfeito. Bem 10 mil. Pode me levar de volta pra lá. Meu Deus, olha ele ali. Eu tenho que virar muito rápido aqui um alien. Tá, ele ainda não me viu. Cara, eu acho que vai ter que ser ele. Vai ter que ser ele. Diamante. Toma, tá? Eu tenho esse poder aqui que é espada de diamante e dá 8 de dano. Eu fiz espada à toa. Eu fiz espada à toa. E eu também tenho esse diamante lançável. Eu não vou reclamar, né? Porque, bom, pelo menos é mais dano do que eu queria. Toma. Olha que malvado. Ele derrota os bichos por querer. Nossa, que otário, velho. Mano, que otário, velho. Nossa, beleza então, Kevin. Olha isso. Tá fazendo eu pegar fogo ainda, mano. Vamos, diamante. Eu confio na sua força, diamante. Ou, às vezes, nem tanto, né, galera? Pra regenerar, galera, tem que comer, mano. Só que a regeneração dura pouco tempo. Esse é o problema, cara. Tá, mas pelo menos deu pra minha vida encher. E o Kevin ali tá metendo louco, mano. Ele é muito forte, galera. Será que daquele me acerta direito? Eu não tô vendo a vida dele. Calma. Eu não tô vendo a vida dele. Nossa, mas ele é muito forte, galera. Ele é muito absurdo, velho. Ô, se esse daqui é o primeiro vilão, eu não quero nem saber qual é o último. Toma. Ai, toma, toma. Caraca, Kevin. Você não vai ser derrotado nunca? Uou! Derrotei! Derrotei! Derrotei, galera! Nossa, consegui! Nossa, consegui, galera! Eu derrotei o Kevin 11, moleque! Nossa, e o nosso primeiro desafio foi feito por completo. Derrotei o Kevin 11, cara. Mas assim, agora surgiu uma dúvida. Na real, duas dúvidas. O que eu tento fazer no vídeo de amanhã? Liberar o controle mestre, porque eu sei que tem como liberar o controle mestre aqui nessa Atom. Ou tentar fazer o Omnitrix recalibrado? Eu não sei. Vocês que vão decidir. E só vai ter continuidade, galera, se esse vídeo aqui bater mil likes. Então deixa o like e comenta muito pra ter a parte 2. Estamos em mais um dia no nosso apenas um bloco de bem 10. É, galera. E esse mundo aqui deixou de ser apenas um bloco faz um tempinho. Até porque eu já joguei um pouquinho nesse mundo, pra quem não sabe, tá? Tá passando no card o vídeo que eu joguei lá. E foi um vídeo bem divertido, galera. Aonde eu consegui esse Omnitrix aqui que eu tô? Que no caso é o Omnitrix protótipo. E como esse aqui é o Omnitrix protótipo, né? O prototipo, os aliens, como vocês estão vendo, é os 10 iniciais. Eu não tenho outro liberado. Mas eu quero falar pra vocês que já agora temos um objetivo pra conseguir hoje. E no caso é tá conseguindo evoluir o nosso Omnitrix, galera. Bom, se eu vim aqui na nossa crafting table, eu consigo evoluir o nosso Omnitrix, né? E a evolução dele, no caso, é o Omnitrix recalibrado. Que se faz com ferros, esmeralda e redstone. Bom, temos um problema porque eu não tenho nenhum desses itens. Mas pode ser que eu consiga pegar, galera. Até porque tem duas ilhas agora, né? Tem uma ilha ali na frente mais longe. Meu Deus, eu desequipei o Omnitrix. E ali tem outra ilha, galera, que é a mais perto. A ilha do bem 10 mil. Essas ilhas, galera, são pra eu pegar missões. Mas pra eu conseguir pegar as missões, eu tenho que ir até a ilha, né? Então eu não vou perder tempo, galera. Já vou me transformar aqui, ó, no nosso vulgo XLR8, né? Pra tá conseguindo quebrar os blocos aqui mais rápido. Se bem que o XLR8 não tem pressa, né? Mas eu transformei aqui nele. Porque eu acho que ele quebra um pouco mais rápido sim as coisas, galera. Mas o bom que eu tô conseguindo quebrar aqui numa boa. Eu vou aproveitar aqui e vou deixar umas carnes esquentando. E já vou fazer o machado, galera. Que eu não tenho aqui um machado, acho que é bem útil fazer o machado. E também já vou aproveitar e vou fazer uma pá. Que aí eu vou ter todos os equipamentos básicos pra tá jogando aqui apenas um bloco. Aí, tipo, se vier aqui madeira, eu quebro. Se vier pedra aqui, eu quebro, ó. E se vier, tipo, outros blocos. Tipo, o bloco de grama, por exemplo. Eu quebro com a pá. Aí, desse jeito, eu não vou gastando à toa as minhas ferramentas, galera. E eu vou tá aproveitando bem mais, cara. Bom, eu vou tá pegando aqui todos os meus blocos, galera. Até a bateria do meu Omnitrix acabar. Porque eu não vou conseguir fazer uma ponte com o XLR8, não, galera. Desculpa, mas é sem condições de eu fazer ponte com o XLR8. Galera, eu acho que eu não precisava esperar acabar. Eu poderia me destransformar. Ai, tá bom, galera. Tá bom. Esquece, esquece que eu sou assim. Eu vou tá esquentando aqui os meus ferros. E o bom é que eu já até coloco o carvão aqui, ó. E com esses blocos aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho bastante blocos, galera. Eu vou usar principalmente os de madeira. Eu vou tá fazendo essas lajes aqui. Vocês vão entender o porquê eu tô fazendo essas lajes. Porque com essas lajes, galera, eu vou aumentar um pouquinho a minha ilha, cara. A minha ilha tá bem pequena. E não é apenas um bloco. É sempre bom ter a ilha grande, né, cara. E prontinho, galera. Consegui aumentar um pouco a minha ilha. E ainda sobrou alguns blocos. Com esses blocos aqui, galera, eu vou tá tentando puxar. É que eu não quero gastar meus blocos de pedra, né. Pode ser mais útil do que os de madeira. Então eu vou fazer mais desses blocos aqui. Vou fazer apenas seis assim, ó. Que aí sobra também alguns blocos de madeira aqui pra mim. Perfeito. E agora com esses 36 aqui blocos de madeira. No caso, a laje. Eu vou tentar já puxar pra próxima ilha, galera. Que no caso é a ilha do bem 10 mil. Onde eu consigo tá pegando uma missão. E essas missões, normalmente, galera, sempre tem recompensas. Então eu acho que pode ser bom eu tá fazendo essas missões sim aqui do bem 10 mil. Nossa, galera. Quase deu ruim aqui, mano. Quase deu ruim aqui que eu fui mudar a câmera. Eu não vou mais tentar fazer isso, galera. Porque quase azedou aqui. Quase azedou aqui a paradinha, mano. Quase azedou aqui a paradinha, velho. De qualquer jeito, não vai dar os blocos aqui que eu tinha separado, né. Então eu vou ter que tá utilizando esses blocos aqui mesmo de pedra. Até porque eu só tenho mais um bloco de terra, né. Mas como são poucos, eu vou continuar indo. Que ainda vai sobrar até aqui bastante pedra, galera. Creio eu que vai sobrar bastante pedra. Mas se não sobrar também, eu posso... Eu vou utilizar esses blocos aqui de madeira, galera. Eu acho que dá pra chegar lá com esses blocos aqui de madeira. Eu vou tá utilizando... É, não deu pra chegar, mas... Vou tá utilizando esses blocos de madeira. E cheguei aqui na ilha do bem 10 mil. Aonde eu consigo tá pegando a minha missão do dia de hoje. Então vamos lá, que eu tô ansioso pra ver o que é aquela ilha ali atrás, galera. Tô ansioso pra ver o que é aquela ilha ali atrás. Eu acho que não é coisa boa. Mas beleza, bem 10 mil. Pode me passar a missão de hoje. Crazy 1007. Surgiu uma nova dungeon aqui nesse mundo. Uma dungeon cheia de minérios e recompensas. Que vai te deixar muito bem. Porém o problema é que existem muitos monstros por lá. Então se você for explorar, tome cuidado. Hum, rapaziada. Então quer dizer que na dungeon tem coisa que pode me fazer muito bem? Cara, é óbvio que eu vou passar a dungeon. Galera, desculpa, mas não tem como não ir, né? Então quer dizer que essa daqui é a dungeon que eu tenho que estar fazendo, né? Eu não vou perder tempo não, rapaziada. Já vou me transformar aqui no chama, né? Até porque o chama voa. Eu posso tá voando aqui com o chama... Mano, que voo irado do chama, né, velho? Cara, mas eu não vou ficar voando não, galera. Já vou pegar aqui a minha espada. E eu quero realmente tá explorando essa caverna aqui, ó. Essa dungeon, no caso. Tá até chovendo, né? E eu tô com chama. Meu Deus do céu, quanto bicho, velho. Caraca, moleque. É muito bicho aqui nessa dungeon, mano. Nossa, literalmente. Muito bicho, galera. Meu Deus do céu, que que é isso, mano? Tá, eu vou tentar soltar fogo aqui neles. Nossa, galera. Eu descobri que eles ficam tomando dano pra minha pedra, velho. Que da hora. Oi, eles tão dropando esmeralda, eu acho. Ó, esses bichos dropam esmeralda, galera. Nossa, tá nascendo muito bicho, galera. Então é bom eu não perder tempo e já subir. Porque lá em cima deve ter spawn, galera. Deve ter spawn desses bichos aqui, mano. E tá nascendo muito. É bom eu tentar pegar até... Mano, eu sei que esses bichos aqui, galera, eles dropam umas coisas cabulosas. Que, no caso, eu tô procurando aqui. Eu não tô encontrando. Mas eu vou continuar subindo pra não acabar a bateria do meu Omnitrix, galera. Esse é o meu maior medo. Acabar a bateria do meu Omnitrix. Mas, ó, tá nascendo muito desses bichos aqui. O bom que eles tomam um tapa só, né, galera? O bom que eles tomam um tapa só aqui. Mas o problema é que quando vem esses montes, véi. Quando vem esses montes é que começa a dar uma complicada, véi. E eu não tô... Eu não consegui pegar o que eu queria ainda. Nossa, minha vida tá baixa. Eu tenho que tomar cuidado que minha vida tá muito baixa, galera. Lá em cima deve ter alguma coisa que spawnar eles. Eu vou tentar subir assim, galera. Porque aqui tá começando a ficar delicado, mano. Tá começando a ficar delicado. Que deve ter alguma coisa que spawnar eles, mano. E a bateria do meu Omnitrix já não tá... Eita, preula! Nossa! Até entendi o porquê tá vindo um monte, galera. Quebra! Nossa, eu entendi o porquê tá vindo um monte, véi. Caraca, moleque! Até entendi, mano. Quebra, 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 quebra. Quebrei, quebrei. Vamos lá, quebra mais um. Quebrei. Ih, o bichão ainda não tá me vendo, véi. Quebrei, vamos lá. Quebrei aqui. Mano, tá acabando minha bateria, galera. Peguei todos os minérios. E toma, toma. Pega fogo aí, parceiro. Nossa, galera. Nossa, galera. Aqui vai ser loucura, tá? Aqui vai ser loucura enfrentar esse bicho, véi. Tá? Bom que eu posso voar. Come pra regenerar. Tô com um de bateria, véi. Tô com um de bateria. Se minha bateria acabar, galera, eu vou ter que sair correndo, mano. Me esconder, véi. Eu vou ter que me esconder. Derrubei ele uma vez. Mano, eu já vou até pegar bloco pra caso minha bateria acabe, galera. Eu já vou até pegar bloco, porque se minha bateria acabar, eu vou ter que fazer um esquema, galera. Boa, eu vou ter que fazer um esquema, tá? Se minha bateria acabar, eu vou ter que fazer um esquema. Toma aí. Acabou. Esse aqui vai ser o esquema, galera. O esquema vai ser eu ficar aqui até a bateria voltar, mano. O esquema vai ser eu ficar aqui até a bateria voltar. E meu Deus do céu, mano. Que loucura, velho. Que loucura eu me envolvi, véi. Aê, galera. Eu acho que o mutante me acertou, mano. Pra lutar contra ele, eu vou chamar alguém do tamanho dele, véi. Eu vou chamar alguém do tamanho desse bicho, véi. Eu vou chamar... Nossa, ali. Se ele tá derrotando... Caraca. Toma essa palma aí. Beleza. Eu vou ter que usar o quarto braço aqui pra enfrentar ele. Ele tá brilhando. Tá. Nossa, eu tô tomando muito dano de fogo, galera. Eu acho que o chame era a melhor escolha mesmo pra estar lutando contra esse bicho. Toma a palma sônica. Sai fora. Quebrou. Cai. Nossa, e tem esses Vingador ainda vindo pra cima de mim, rapaziada. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Caraca. E nem pra eles me dropar, galera. O que eu quero, mano. Eu queria muito um totem, véi. E eles não dropam o totem. Nossa senhora. Tem muito bicho aqui, rapaziada. Tem muito bicho aqui, mano. Eles não me dropam a totem. Tá. Vou continuar subindo. Antes que acaba mais uma vez a bateria do meu Omnitrix. Sai fora. E sai fora também. Meu Deus. Esse bicho é chato, galera. Toma aí a palma sônica. A palma sônica derruba eles. Sai fora. Tá. Ó, o mutante já tá aqui perto, galera. Eu vou comer pra regenerar, porque o Omnitrix é o bom que tem isso, né? Beleza. Eu tô tentando subir, subir. Cadê ele? Meu Deus. Eu tô pegando fogo demais, galera. Eu tô pegando fogo demais. E mesmo pegando fogo, olha aqui, ó. Quatro braços batendo. Quatro braços batendo aqui, ó. Eu tenho que derrubar ele uma vez. Eu tenho que derrubar ele uma vez. Eu tenho que... Derrubei, derrubei. Vou sair. Vou comer pra regenerar. Nossa, eu não posso cair, galera. Nossa, o problema foi que eu tô caindo fogo em tudo nisso daqui com chama, né? Toma a palma sônica. Ele tá bem ali. O pilantrinha! Dessa vez eu não vou pegar fogo. Dessa vez eu não vou pegar fogo. Só se invocar. Só se invocar. Será que eu consigo derrotar? Tá parado, tá parado, tá parado, tá parado. Oh! Derrotei, moleque! Derrotei! Boa, galera! Voltei aqui pro mundo. E muito obrigado, Bem 10 mil. Lá tinha várias recompensas. E agora, rapaziada, eu tô voltando aqui pra minha ilha principal, porque vocês já sabem o que eu quero nesse exato momento, né? Sim, galera! Estou falando do like de vocês. Então, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like, porque o YouTube atualizou. E o like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube vai mandar o vídeo pra novas pessoas. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Mas, beleza, galera. Agora, eu vou tentar tirar aqui meu Omnitrix. Eu acho que eu vou ter que esperar a bateria dele encher. Bom, enquanto meu Omnitrix tá sem bateria, galera, eu acho que eu vou pegar mais blocos, né? Nossa, eu tenho até uma picareta de diamante, velho! Eu tô tipo aquela música, né? Eu tava com uma de pedra e agora eu tô com o de diamante. A música é... Evoluiu! Tá, essa piada foi horrível, galera. Desculpa, desculpa. Meu Omnitrix já voltou. Vamos tirar o Omnitrix aqui. Calma, tira o Omnitrix. Vai! Tirei o Omnitrix. Ih, creio eu, galera, creio eu que eu consigo tá fazendo aqui o... Uh, falta só dois ferrinhos. Hum, será que eu vou ter... Ai, que sorte, Lelê! Ai, que sorte, porque desse jeito aqui, ó, se eu não me engano... Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Eu acho que é assim que se faz o recalibrado, galera. Está feito o meu novo Omnitrix. E nesse Omnitrix aqui, galera, eu tenho aqui, ó, fogo fato, bem da hora. Temos o macaco-aranha, o arraia-jato, o eco-eco, o hernormossauro, friagem e até mesmo o Alen-X, mano. Caraca, será que eu consigo tá utilizando aqui o Alen-X, rapaziada? Vamos ver. Alen-X e... Ah, não é possível me transformar no Alen-X, cara. Bom, eu não sei o que eu tenho que fazer pra desbloquear o Alen-X, né? Mas eu quero tá vendo uma coisa desse Omnitrix. É que o quê? Se eu me transformar... Se eu consigo me transformar na hora que eu quiser e gastar bateria e tal... Pô, pelo que eu tô vendo, eu não gasto a bateria, não, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Eu vou fazer esse teste, ó. Eu tenho aqui vários poderes. Tenho o poder de escalar, ter explosiva. Escalar? Escalar. É escalar blocos ativando shift. Ah, escalar só blocos, galera. Mas beleza. Eu acho que com esses 30, esses 40 tábuas aqui, eu não consigo ir pra aquela ilha lá. E o bom é que eu também tenho um baú, galera. Agora que eu tenho um baú, eu acho que eu vou até fazer uma casa mais pra frente. Eu acho que eu vou até fazer uma casa aqui nesse apenas um bloco. Porque eu acabei aqui, ó, de ter um baú aqui, ó. Toma. Bom, eu vou continuar quebrando um pouquinho mais de blocos. E o bom é que eu vou pegar uma... Nossa, uma... Que isso? Olha que roubado, mano. Pegar com picareta de diamante, cara. E eu não tenho mais machado, né? Tem esse problema aqui, mas eu tenho muitos ferros que eu consegui naquela dungeon. E eu vou acabar aqui fazendo outro machado. E também já vou aproveitar e vou fazer outro espada, né? Porque eu não sei o que vai ter ali naquela ilha lá. Mas beleza, fiz aqui, ó. Machado e vamos estar quebrando aqui, galera. Eu quero estar vendo a bateria, né? Se quando acabar a bateria, eu vou continuar tendo bateria. Mas, mano, que roubado jogar com picareta de diamante no apenas um bloco, galera. Que roubado. Eu já vou estar chegando ali no 400 blocos quebrados. E isso numa velocidade absurda. Extrema, cara. Ah, gasta bateria sim, galera. Bom, galera, como gasta bateria, eu vou fazer a ponte sem usar nenhum alien, tá? Eu vou estar usando aqui esses blocos aqui, que são blocos que eu não vou usar. Por exemplo, eu vou estar guardando mais agora os blocos de madeira. Se bem que eu estou com poucos, porque eu queria fazer minha casa de madeira. Mas talvez eu acho que eu vou fazer minha casa de pedra. Porque a madeira eu consigo estar multiplicando aqui, ó, galera. Então é isso que eu vou estar fazendo mesmo, ó. Vamos estar multiplicando aqui. Tenho 36 blocos. Espero que esses 36 blocos aqui, galera, seja o suficiente pra eu estar chegando na próxima ilha, né? E que isso? Tem um encanador aqui, cara. Ô, meu mano encanador. O que você tem pra falar pra nós? Então, Crazy 1007, em outra dimensão tem o monstro que está causando muitos problemas. E o Omnitrix foi feito para o bem do universo. E você é o portador dele. Nada mais justo que você resolver esse problema, né? Boa sorte. Eu nem escolho, né, galera? Pode nem falar não ou sim que ele já falou que eu tenho que resolver esse problema. Beleza, vamos lá então. Poxa, rapaziada. Então quer dizer que esse monstro fica no Nether, cara? Meu Deus do céu. Nem sei o que tá por vir, cara. Já nem imagino o que tá por vir. Mas eu já tô ouvindo muito barulho, hein? Estou ouvindo muitos barulhos aqui que eu não estou gostando. Calma, já vou sair no shift, galera. Porque aqui é um lugar totalmente novo, mano. E... Ô! Então acho que o monstro fica bem aqui, galera. Eu tô ouvindo uns barulhos muito cabulosos, velho. Nossa senhora! Minotauro! E são dois! Nossa! Olha o que eles estão... Eles estão literalmente acabando com o Nether, galera. Olha isso! Cara, já que eu vou lutar contra Minotauro, eu acho que eu vou de fogo fato por conta da regeneração, galera. Vamos lá então, fogo fato! Ó, o barulho é da hora, né? Bom, já peguei aqui ele. Ele tem uns poderes bem irados, galera. Olha aqui, ó. Eu posso estar lançando fogo. Toma! Lancei um fogo lá. Eu posso estar lançando gás também. Eles estão tomando. E eu posso estar lançando espinho? Ó, lancei espinho lá, galera. Beleza! Pulei! Toma! Toma, 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 toma. Beleza, galera? Olha aí! Nossa senhora! O que é isso? Eu tenho que comer pra regenerar. Eu tenho que comer pra regenerar. Nossa, eu tô tomando muito dano desses bichinhos aqui, galera. Sai fora! Eu tenho que tomar cuidado que esses bichinhos aqui dão muito dano, galera. Mano, que isso? Esse bichinho aqui é muito dano. E eles nascem de um monte, cara. Sai daqui, bichos! Sai, bichos! Calma, vamos pegar aqui a picareta de Dima. Tá, eu vou quebrar primeiro aqui o spawn. Caraca, quebrei. Mano, até retendi porque os minotauros estão acabando com esses bichos aqui, velho. Esses bichos aqui é maluco, mano. Quebrei mais um. O bom que os minotauros nem estão se preocupando comigo, galera. Eles sabem que esses bichos aqui é... Meu Deus, só por Deus, mano. Esses bichos aqui é só por Deus, galera. Que o meu inimigo aqui não vai ser os minotauros, não, mano. Vai ser esses bichos aqui. Ai, bichos! Beleza, vamos quebrar aqui. Quebrei, perfeito. Pegar aqui um frango. Tá, eu acho que agora só faltam os minotauros, galera. É bom que tem baú aqui. Ó, o baú tem umas armaduras aqui bem iradas, galera. Da hora, mano. Pô, mas tá acabando minha bateria, né? Eu não posso ficar aqui vacilando, não, galera. Tá acabando minha bateria aqui. Vamos lá. Sai fora! Sai fora! Tá, eu tenho que bater no minotauro que tá com menos vida, galera, primeiro. Só que eu não sei qual é o minotauro que tá com menos vida. Mas ele vai tomar o gás, pelo menos. Nossa senhora. Eles tão tomando dano pro meu fogo, pelo menos, galera. Toma gás aí. Caraca, que difícil enfrentar minotauro, galera. Parece que eu não tô batendo neles. Pô, eu vacilei, galera. Tinha que ter vindo de anormossauro, né, mano? Ah, galera, com todo respeito, mano. Eu tô com um de bateria. O que que eu vou fazer? Eu vou me esconder. Vou ficar aqui escondido. Vou até tirar aqui já o Omnitrix, o Alien. Só pra subir mais rápido aqui. Isso aqui é carne, galera? Acho que isso aqui é carne, né? Dá pra comer? Uh, dá pra comer, moleque. Então, e agora eu só vou esperar, galera. Eu vou esperar a bateria vir, mano. Ih, já veio. Caraca, ele se enche muito rápido, rapaziada. É a hora, né? Enormossauro. Essa foi a pior imitação de todas, eu sei. E eu tenho aqui um poder de crescer, galera. Então, se eu precisar, eu vou crescer aqui. Mas, toma, toma. Eu pulei no fogo mesmo. Eu acho que eu vou precisar, galera. Cresci. Nossa, agora eu tô gigante. E olha o dano que eu dou no minotauro. Nossa, galera, eu consegui pegar aqui, ó. Um machado de pilhagem, moleque. Caraca, tava no chão, mano. Ih, derrotei. Nossa, só um socão com machado de pilhagem derrotou, mano. Caraca, moleque. Que irado, mano. Peguei um machadão aqui. Tem até uma espada de diamante que eu vou pegar que pode ser útil. Cara, nossa, tem muito diamante aqui, galera. Tem muito diamante aqui. Tem esse bloco aqui que eu nem sei pra que serve, mano. Ruim, Val, Wurt, Spawner. É de um monstro. Eu não vou estar enfrentando esse monstro, não, galera. Eu não vou estar enfrentando esse monstro agora, não. Eu vou até trocar de alien. Nossa, vamos inventar aqui, galera. Deixa eu ver direito esse machado aqui, ó. Toma. Ó um machadaço, galera. Muito irado. Mas beleza. O porquê eu quero trocar de alien? Eu vou virar aqui agora o famoso friagem, né, galera? Porque o friagem voa. E voando aqui, eu tinha visto que tem uns baús aqui, alguns baús cabulosos. Mano, que voo insano do friagem, galera. Eita. Calma aí que eu tenho que aprender a controlar. Para de voar. E, ó. Aqui, é. Nossa, blocos de ouro, galera. Isso aqui eu posso estar fazendo uma sandourada. Tem até nederito aqui, mano. Bom, vamos ver o que mais tem aqui, ó. Vamos lá. Ai. Tem aqui mais um baú. E nesse baú tem, é, mais algumas coisinhas aqui. Outra espada de diamante. É bem útil, galera. Bem útil esse baú. Mas como o portal do neder já está aqui, eu vou voltar para casa, galera. Eu vou voltar para casa. Eu não aguento mais ficar no neder, cara. Mas esse friagem é muito cabuloso, velho. Que friagem linda. Eu vou até tirar a armadura de diamante. Só para vocês conseguirem enxergar direito do que eu estou falando. E, ó, ó, ó. Até o movimento dele para bater, mano. Caraca, que insano, moleque. Vamos voltar. Estou de volta, galera. Estou de volta no mundo. Consegui muitas coisas. Eu vou até guardar aqui no meu baú, cara. Consegui muita coisa de importante mesmo. Tipo esses minérios aqui, rapaziada. Todos os minérios vão estar guardados no meu baú. A armadura eu vou utilizar enquanto eu não sou alien. E também posso estar esquentando mais ferros. Mas, bom, galera. Consegui evoluir aqui no nosso apenas um bloco. Tenho o Omnitrix recalibrado. E aqui na minha mão tem spawner de um monstro incrível. Incrível. Mas eu acho que para estar enfrentando esse monstro, galera. Que provavelmente é o monstro final do nosso apenas um bloco. Eu quero estar utilizando o Alien X. Então eu tenho que ir atrás de alguma forma para estar conseguindo utilizar ele. No vídeo de hoje eu sobrevivi em apenas um bloco do Ben 10 Supremo. Sim, eu tinha o Super Omnitrix e tive que passar por diversos desafios. Um mais difícil que o outro. Então seja todos bem-vindos a Ben 10 Minecraft. Estamos em mais um dia no nosso apenas um bloco de Ben 10. Que deixou de ser apenas um bloco faz muito tempo. Até porque, galera, eu já quebrei aqui 478 blocos. Por isso que a minha ilha está um pouco grande. E aqui no meu inventário eu também tenho alguns blocos a mais, né, galera. E agora, galera, além de eu ter aqui o Omnitrix recalibrado, eu tenho alguns itens no meu inventário. Só que tem uma coisa que está me chamando mais a atenção ainda. É que assim, galera. Todo dia tem uma missão diária no servidor, que no caso é a missão do Ben 10.000. E depois apareceu a missão do encanador, que se eu não me engano fica ali na frente. Eu tirei meu relógio sem querer, deixa eu colocar de novo. Boa! Mas assim, galera. Agora surgiu uma terceira ilha com outra pessoa ali na frente, que eu não conheço. Ou seja, então eu acho que provavelmente hoje teremos três missões diárias. Além de ter três missões diárias, galera, eu quero estar evoluindo o meu Omnitrix, tá? Porque eu estou aqui com o Omnitrix recalibrado. Mas aqui nessa addon tem o Omnitrix supremo, o Super Omnitrix. Só que diferente do recalibrado, galera, ele não é crafting, tá, mano? Olha aqui, ó. Não é crafting pra eu estar conseguindo liberar esse Omnitrix. Então, eu sei a forma pra estar liberando ele mais ou menos. Se eu não me engano, eu acho que é 40 de XP, algo assim. Mas beleza, galera. Eu já não vou demorar muito, não. Vou aproveitar esses blocos aqui que eu tenho. E eu vou tentar puxar, galera, a ilha pro novo encanador, no caso, né? Eu acho que aquilo dali é um encanador. Mas eu já vou puxar aqui os blocos pra ver o que aquele carinha ali tem pra falar comigo, galera. Até porque é uma coisa nova, né? E coisas novas, vocês sabem que o Crazy 1007 gosta, né? A não ser porque eu nem é vilão, né? Eu não gosto de vilão, não. Mas beleza, eu vou continuar aqui fazendo a minha ponte, né? Bonitinha. E espero que esses 40 blocos, galera, sejam o suficiente pra eu estar chegando na outra ilha. O pior, mano, é que eu já tinha feito ponte pra lá e ponte pra cá. Mas toda vez, galera, reseta, mano. As minhas pontes acabam quebrando, né? Vocês poderiam falar, ah, Crazy, mas você pode ir muito bem aqui, ó, virar o friagem e ir voando. Sim, galera, eu poderia virar o, tipo, ir com o friagem voando. Só que aí perde toda a graça do apenas um bloco, né? Então, vamos fazer o tradicional do Minecraft e ir colocando blocos mesmo, porque é mais divertido, né? É mais divertido. E ainda fiquei com a skill de voar, né, mano? Do friagem. Será que eu vou? Ih, não tá funcionando, não. É, só bugou aqui no meu inventário, mas não tá funcionando, não. Acabou meus blocos, galera, de pedra. Na real, ainda tem esse bloco aqui, ó. Mas eu já consigo chegar, aqui tem um portal do Nether e tem outro encanador. Ou seja, pelo menos, é um herói que quase certeza, 100% certeza, que ele vai me passar uma missão diária, mas vamos lá. Crazy, eu fiquei sabendo que você quer evoluir o seu Omnitrix recalibrado para Super Omnitrix. Eu vou te ensinar a fazer isso. Você precisa conseguir 40 XP, mas não é tão simples assim, porque você tem um monstro no seu inventário. E pra liberar o seu Omnitrix, você precisa derrotar esse monstro. É verdade, galera. Aqui na minha mão, eu tenho um Ruin Valmurt Spawner. Se eu colocar ele no chão, ele, tipo, acaba chocando um ovo, cara. E esse monstro é muito bizarro. Mas pelo que eu entendi, pra evoluir aqui o meu Omnitrix recalibrado, eu tenho que derrotar esse monstro e chegar no 40 XP. Cara, aqui tem um portal do Nether, né? Eu acho que ele já veio preparado pra eu não colocar o monstro aqui nesse chão. Então eu vou provavelmente colocar o monstro lá no Nether mesmo, galera. Mas beleza, galera. Eu consegui esse Spawner, foi bem aqui, mano. Literalmente ali. Eu acho que se eu colocar bem ali, galera... Vamos tá virando aqui. Cara, eu tô ouvindo uns barulhos bem bizarros, mas eu vou virar aqui. Vou friar, gente. Já vou subir. Vou parar de voar. E eu vou colocar bem aqui o Spawner, galera. Eu não sei o que tem que fazer pra spawnar, não. Vixe, nasceu! Vixe! Vixe! Olha o tamanho do monstro, galera! A Preula nasceu, mano! Tá, então eu tenho que derrotar esse monstro aqui. Vamos usar gelo aqui nele. Vamos usar... Intangível? E ele tá evocando vários monstrinhos também. Caraca, que pilantra, galera. Mas beleza, eu deixei de ficar intangível e eu tô pegando muito fogo, velho. Nossa, galera, eu deixei de ficar intangível e eu já tô tomando muito dano nele, cara. Eu vou trocar de alien pra tá enfrentando aquele bicho. Aê, galera, a bateria do meu Omnitrix voltou. Agora eu posso tá enfrentando aquele monstro. Eu vou tá enfrentando ele, mano, utilizando o Fogo Fato. Até porque, galera, o Fogo Fato, ele tem uma regeneração 2. E eu também não tomo dano pra fogo, né? E como eu tô aqui no Nether, talvez eu tome um daninho pra fogo. Mas vamos lá, então. Toma, 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 toma. Nossa, eu quase não dou dano nele, galera. Eu quase não dou dano nele, velho. E eu tomo muito dano. Que isso, velho. Eu tomo muito dano nele. Eu quase não tomo. Nossa. Tá, vou até tentar usar esse kill aqui. Só pra ver se esse kill ajuda. Pega fogo aí, parceiro. Tá, vamos ver se pegando fogo aqui consegue ajudar. Mas, nossa, esse bicho é muito forte. Que isso. Olha a vida que ele arranca, galera. Olha a vida que ele arranca, moleque. Cara, eu acho que nenhum fogo fato vai ser suficiente. Sai daqui, bicho. Cara, eu acho que nenhum fogo fato vai ser suficiente não, galera. Ainda mais com essa minha regen bugando, mano. Eu acho que eu não vou de fogo fato, não. Volta de novo a bateria. Tá, eu preciso então derrotar ele. Tá, já tá aqui com a bateria. Cara, eu já sei com quem eu vou. Já sei. Ele vai ter força e resistência. Vamos lá. Cromático. E tem regen também, hein, galera. Eu tenho uns poderes aqui bem interessantes. Onda de cores. Tá, raio de cores. Toma. Ó, ó. Caraca, é a primeira vez que eu tô jogando com ele, galera. E ele também não toma dano de fogo. Tá, o cromático ainda é mais roubado do que o fogo fato. Toma aqui. Essa explosão de cores. Tá, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo, vamos batendo. Caraca, moleque. Eu acho que dá pra derrotar com o cromático, hein. Eu acho que dá pra derrotar com o cromático, hein, rapaziada. Só vai quebrar aqui minha espada. Mas eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar com o cromático. Nossa, tô dando muito dano nele. Eu vou tentar apagar os fogos, galera. Apaga os fogos, apaga os fogos, apaga os fogos, apaga os fogos. Apaga os fogos. Eu não tô conseguindo apagar os fogos, galera. Nossa, e ó minha vida. Ai, ó minha vida. Eu vou ter que sair pra regenerar. E pra regenerar eu preciso comer, galera Senão a regeneração não funciona Regeneração só funciona quando você tá sem fome, véi E funciona muito mal, cara A regeneração do cromático é muito baixa, véi Caraca, mas eu vou tentar acertar aqui, ó Toma E eu nem sei se eu dei dano, mas ele tá me dando dano Eita, ó minha vida Ai, moleque, mano, olha minha vida, mano E minha bateria vai acabar, galera Vai acabar, vai acabar minha bateria, véi Nossa, eu vou esperar minha bateria voltar, galera Eu vou esperar minha bateria voltar Porque senão eu não vou conseguir estar enfrentando esse bicho, não, véi Caraca, mano Esse bicho é muito forte, mano E ele invoca uns monstros bem bizarros, véi Esse é o maior problema de todos Tá, mas agora eu acho que eu tô com bateria Vamos acabar com esse problema, então O Ernomossauro Tá, galera, o Ernomossauro, ele não tem regeneração Ele fica só um tempinho com a regeneração e depois ela sai Porém ele tem uma resistência e uma força muito boa, tá ligado? Fora que eu posso ficar grande e isso me ajuda, né? Mas beleza, tô pulando aqui com o Ernomossauro Eu vou tomar dano de fogo? Vou, né? Ah, galera, eu não sei se foi bem lucrativo eu vim de Ernomossauro ou não Oxi, eu me destransformei do nada Oxi, eu me destransformei do nada Tá, eu vou ficar aqui no cantinho até a bateria voltar então, galera Do nada eu me destransformei, cara, que bizarro Beleza, galera, aqui eu não tô tomando dano dele Eu tenho que ficar bem no shift, mano Tem uns barulhos muito cabulosos vindo Vai, vai, vai que a bateria tá voltando Nossa, tá quase pegando, véi Volta a bateria, volta a bateria Voltou Boa, moleque Eu vou de cromático, mano Vou de cromático mesmo, mano Porque o cromático não toma dano de fogo Já o Ernomossauro toma Se bem que o Ernomossauro tem mais resistência, né? Mas só de não tomar dano de fogo Olha ele, soltando um monte de poder aqui com a mão Eu queria apagar esses fogos, galera Eu acho que eu tô apagando os fogos Tô apagando os fogos Derrotei ele 40 de XP, velho Boa Vou voltar pra casa E, galera, agora é só eu remover aqui o meu Omnitrix Removi E vou até pegar as esmeraldas aqui no meu baú Que eu já tinha Colocando o Omnitrix aqui no meio E as esmeraldas em volta Surge o Super Omnitrix Que é esse daqui que tá na minha mão, galera Ele tem os mesmos aliens Que é Fogo Fato Macacaranha Arraia Jato Equ Equor Ernomossauro Friagem Tem um alien X Tem vários e vários aliens aqui Só que é aquela, né, galera? Além de ter os aliens aqui normal Cadê, cadê, cadê? Tá aqui no meu inventário Eu tenho simplesmente a forma Suprema De todos os aliens E com a armadura de diamante Fica bem feio, né? Mas eu consegui evoluir o meu relógio já, galera Agora eu quero tá vendo As duas missões que tem pra lá Eu não tenho bloco suficiente Então eu preciso ficar quebrando aqui os blocos Pra tá conseguindo ir pra próxima ilha Mas eu já tô ansioso pra ver Qual vai ser o próximo desafio, galera Beleza, quebrou aqui minha picareta Aí eu faço com blocos assim E eu acho, galera, que com essa quantidade aqui que eu tô Tô com mais de 30 blocos Eu consigo chegar na próxima ilha, véi Bom, vamos ver, vamos ver Eu quero ver Oxe, meu relógio sumiu? Ah, tá aqui no meu inventário Que susto Vamos ver se eu consigo tá chegando aqui na nossa próxima ilha Galera, acabou meus blocos normal Agora eu tenho que tá colocando esses E acabou Eu não consigo chegar ainda na próxima ilha, cara Eu tenho aqui alguns blocos de madeira Mas eu gosto sempre de preservar os blocos de madeira, galera Porque eu não sei se vai vir mais Então eu vou aproveitar e vou pegar aqui mais blocos Rapidinho Ó, e eu passei de nível, galera Passei de nível porque eu quebrei 500 blocos, né Então isso daqui é uma coisa boa E se vier mais ovelha é coisa mais boa ainda, galera Porque eu... Na real não precisa vir mais ovelha, não Eu vou fazer isso daqui, ó Pra toda vez que ficar de noite Eu pelo menos tenho uma cama, né, véi Pra não ficar jogando de noite Tô com uma lã aqui no meu inventário Tá, mas beleza Agora eu acho que com... Não, eu acho que não vai chegar, não, galera 24 blocos não chega ali, não, véi Se bem que é um pouquinho mais de 24 blocos Mas eu acho que esses blocos que eu tenho aqui Não chegam na próxima ilha, não Vamos ver, vamos ver Na próxima ilha eu não sei se eu consigo chegar Mas será que eu consigo o like de vocês? Se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando Deixa o like Porque o YouTube atualizou E o like agora é muito importante Se você não for inscrito Inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E assim você não perde nenhum É, rapaziada Eu acho que não vai ser o suficiente Não foi o suficiente Então eu preciso voltar e pegar mais blocos E até aqui no meu inventário eu não tenho E eu tenho que aproveitar que ficou de dia, né, mano? Então sempre é bom quando tá de dia Tá, galera Agora eu tô pegando muito bloco, cara Agora vai Agora vai Porque olha o tanto de bloco que eu consegui Beleza, consegui 50 Tá, esse 50 dá, galera Esse 50 é certeza que vai Perfeito Cheguei aqui na ilha Onde tem outro encanador E aí, encanador Eu sei que você é missão diária Mas qual é a missão de hoje? Crazy Você está quase concluindo sua jornada No apenas um bloco Mas agora você vai passar por um dos desafios Mais difíceis de todos Malware está solto Você acha que consegue encarar ele? Ai, 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 galera Eu vou ter que enfrentar um bicho muito forte, véi Tá, mas eu tenho aqui comigo o Super Omnitrix Então com certeza eu aceito enfrentar o Malware Opa! Cheguei, rapaziada Estou aqui E eu já tô vendo ali o Malware, galera Mano, pra enfrentar o Malware Vai ter que ser ele, né? Vai ter que ser ele O Supremo mais forte Venha Eco-Eco Supremo Ele tem uma resistência legal Uma regeneração e uma força aceitável Então eu acho Eu acho que dá pra enfrentar o Malware Só que esse Omnitrix aqui, galera Ele gasta muito mais a bateria do que o outro Tanto que eu já tô quase ficando sem bateria Mas ó, o dano que eu dou no Malware Nossa, ó o dano que eu dou no Malware Eu já vou fugir Eu já vou fugir É, eu sabia que isso ia acontecer Agora tem que ficar fugindo do Malware, galera Ele tá lá, ó Eu vou ter que ficar dando um olhezinho nele Eu já até sei o que eu vou tentar fazer, galera O Malware tá ali Espero que isso daqui dê certo Pronto Vou ficar aqui, galera Vou ficar aqui Até a bateria voltar Eu não tenho o que fazer Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá Ai, é muito bom ser inteligente, cara Aí, voltou meu Omnitrix Vou me transformar novamente no Eco-Eco, né, galera Cadê o Supremo? Virei Supremo Cara, e agora eu vou enfrentar o Malware Eu tenho quase certeza que o Eco-Eco derrota o Malware Ó, baixa a frequência E essa alta frequência Nossa, eu derrubei o Malware Eu derrubei o Malware Ó lá, ele tá tomando dano Eu vou buscar ele, galera Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Tá aqui? Toma Eu vou fazer algo muito arriscado Sai, 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 sai Beleza Vai, 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 vai Deu o teu Malware Tá, tem que fazer isso rápido Tem que fazer isso rápido E não deu muito certo o que eu tentei fazer, galera Não deu muito certo, né Eu queria pular lá e virar o Arraia Jato E voltar voando Mas não deu muito certo, cara Mas pelo menos concluímos a missão do Malware Agora, falta só a missão do Ben 10.000 Que tá logo ali na frente Porém, eu não sei se com esses blocos que eu tenho aqui, galera Eu consigo chegar até o Ben 10.000, não, mano Eu acho que eu vou até quebrar mais blocos aqui Nossa, mas essa minha picareta aqui de madeira Tá de sacanagem, né, galera Eu tenho uma de diamante Tô quebrando com a de madeira É sacanagem comigo, né Mas se o desafio daquele encanador foi o Malware Imagina o do Ben 10.000, galera Ai, eu não quero nem imaginar Eu não quero nem imaginar Que não tá cheirando coisa boa isso daí, não, galera Não tá cheirando coisa boa Mas beleza, eu vou quebrar aqui blocos aqui, ó Eu vou dar quase 600 blocos quebrados, galera Que isso Ó, e ainda tem esse machado aqui Que eu nem sei o que é Minotauro X Nem sei de onde eu consegui isso, galera Sendo bem sincero, eu não faço ideia de onde eu consegui esse machado Mas quebrei 600 blocos Meu inventário tá uma bagunça, galera Tá uma baderna Mas como eu já consegui mais madeira Eu vou até fazer isso daqui, ó Calma aí Beleza Fiz mais blocos E com 50 blocos aqui Mais de 50 blocos, galera Meu Deus, 70 blocos no meu inventário Eu acho que eu consigo chegar até ali no Ben 10.000, cara Porque, mano É 70 blocos, galera O Ben 10.000 não vai estar 70 blocos, né Rapaziada, eu já tô chegando aqui na ilha do Ben 10.000 Só que aqui eu vou ter que subir um pouco os blocos, né Porque o Ben 10.000 fica um pouco no alto Mas eu sabia que essa quantidade de blocos aqui, rapaziada Ia ser mais do que o suficiente pra chegar na ilha do Ben 10.000 Até porque Cheguei O seu desafio final nesse mundo de apenas um bloco Vai ser derrotar o meu maior inimigo Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Vilgax E aí, você está pronto? E se você aceitar, eu vou te dar um presentinho Ah, é sério que é o Vilgax, cara Eu já esperava que ia vir coisas desse nível Mas é óbvio, Ben 10.000 Eu aceito Cadê meu presente? Ah, chave, ela é em X Código adicionado ao Omnitrix Cara, será que agora eu consigo? Será? Vamos lá Virei Ah, eu ainda tenho que falar com o Bericus e com a Serena E eles trocam 18 Nossa, para usar o Omnitrix eu preciso de 18 esmeraldas Eu só tenho uma É, foi mal o Bericus e a Serena Eu não consigo Vou ter que enfrentar o Vilgax sem isso Nossa, rapaziada Fui teleportado E pelo que eu estou vendo, o Vilgax já não está fazendo coisas boas, cara Tá, vamos lá, vamos lá Dessa vez eu vou precisar de força bruta Vamos lá, galera Enormossauro E é óbvio que seria o Supremo, mano Que é muito lindo, velho Tá, o Enormossauro Supremo Ele tem a quantidade de vida legal Tem uma resistência e uma força legal também Não é tão forte Mas é muito forte, galera Nossa É muito forte Eu estou batendo no Vilgax com a mão Olha o dano Ai Se bem que eu estou tomando bastante dano também Será que ele tem outra vida? Ih, derrotei o Vilgax DNA do Vilgax Nossa, já até sei Já até sei, galera Esse DNA aqui Sai Vem pro meu Omnitrix Beleza Só preciso que a bateria do meu Omnitrix volte, galera Porque ela está vermelha ainda, né Mas quando ficar verde Vocês vão ver algo legal Eu queria só mesmo estar pegando Mais esmeralda Só pra pegar o Alenx, galera Eu queria estar pegando mais esmeralda Só pra estar conseguindo, né Liberar o Alenx Porque eu já dei Opa Bichano Sai fora Mas eu acho, galera Que apenas um bloco não vai voltar não, mano Eu acho que eu derrotei tanto assim Eu acho que eu buguei Acho que bugou Acho que bugou, galera Porque a bateria não está subindo Eu não estou conseguindo tirar meu Omnitrix, ó Não está saindo Bugou Legal, galera No último dia do apenas um bloco buga, véi Eu vou até esperar mais tempo Ó, vocês estão vendo ali Eu estou com 600 blocos quebrados, né Eu vou até esperar mais tempo Pra ver se eu consigo pegar a esmeralda E ao mesmo tempo desbugar, mano A bateria voltar Porque se eu não me engano Era pra eu ter liberado o Vilgax, galera Já que eu estou com o DNA dele, né Eu coloco o DNA no Omnitrix E era pra eu ter liberado o Vilgax Mas olha aí, ó Passei de nível mais uma vez Estou quebrando praticamente aqui 700 blocos E não está voltando a bateria do meu Omnitrix, galera Está vindo até diamante já, cara Até diamante, ó Quebrei 700 blocos E a bateria do meu Omnitrix não voltou Ou seja, eu real consegui bugar, né, galera Buguei tudo Bom, como eu já zerei isso daqui, né Eu quero mostrar pra vocês Eu vou sair aqui do meu mundo E vou ativar aqui o cheat, tá Vou ativar aqui o cheat, ó O cheat está ativo Só pra estar mostrando pra vocês, galera Porque eu quero realmente estar Mostrando o Vilgax Ou estar mostrando o Alenx Só que eu acho que eu buguei, cara Ô, tristeza Ó, acabei de entrar aqui no mundo, ó E de verdade o meu Omnitrix está bugado Então, beleza Agora que eu ativei o cheat Eu vou colocar aqui de novo o Super Omnitrix Pra ver se desbuga E, galera Eu acho que eu buguei, mano Eu acho que eu buguei Eu buguei, então Está mostrando só o Alenx Eu buguei tudo, mano O meu mundo bugou, velho O meu mundo bugou Ah, o meu mundo bugou, cara Bugou o meu mundo Resolveu bugar no último dia, galera No último dia bugou Mas beleza, galera Não tem problema, não Então eu vou criar outro mundo aqui rapidinho Vou até deixar aqui no criativo, galera Só pra... Eu realmente quero ver o Alenx e o Vilgax, mano Ó, entrei aqui no novo mundo Já estou no criativo Vou estar pegando aqui, ó O Vilgax Era pra eu ter liberado isso daqui, galera, ó O Vilgax, mano E ele é bem forte, né Na real, isso é muito resistente Ele não tem tanta força, não Mas era pra eu estar liberando o Vilgax E agora eu vou mostrar aqui pra vocês A permissão do Alenx, ó Vou pegar aqui, ó A chave do controle do Alenx Usa a permissão Na real eu tenho que virar o Alenx, se eu não me engano Mas vamos estar pegando aqui, então O Omnitrix, né Ó, virei o Alenx Utiliza a permissão E tem aqui o Alenx, galera E ele é muito forte, mano Porque ele tem, tipo, o controle Onde eu consigo estar controlando aqui o mob, ó Pra cima ou pra baixo Bem forte Temos também um buraco negro Onde eu solto um buraco negro Que faz isso no mundo Tem também o Hakai Que vocês vão ver o que o Hakai faz, ó Toma aqui Hakai, você viu? Acabou E também temos o controle do tempo, galera Que eu não sei pra que serve o controle do tempo Mas eu acho que é pro mob parar, né Ih, parou mesmo Ih, não parou não Mas, galera, essa foi a nossa jornada Do Apenas Um Bloco de Ben 10 Foi vários e vários dias Tem uma playlist aí Caso você não assistiu completo Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E se quiserem mais continuidade Apenas Um Bloco Outras séries como essa Comenta aí que eu posso estar fazendo, não demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis